Fala família Lele que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma notícia um pouco inusitada pra vocês, tá? Então aproveita pra deixar o like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo por mais pessoas que vocês puderem e quiserem, tá? Então, vamos à notícia. Exército da Índia afirma ter encontrado pegadas do Yad, ou o famoso abominável Homem das Neves. O exército indiano causou surpresa nas redes sociais após publicar um Twitter no qual diz ter encontrado pegadas do Yad, criatura lendária conhecida também como abominável Homem das Neves que supostamente vive na região do Himalaia. O animal cuja existência ainda não foi comprovada, cientificamente seria deixado marcas próximas à base de Makalu, que fica entre a China e o Nepal. Suas pegadas, segundo o exército, medem cerca de 81 por 38 centímetros. Primeira vez, uma expedição de alta montanha localizou as misteriosas pegadas da mística besta Yad e publicou no Twitter o exército indiano. Como uma notícia dessa, certo que muitos céticos começaram a criticar e falar que poderiam ser pegadas do urso pardo do Himalaia, que é muito comum, e o urso azul tibetano, que também poderia ter deixado pegadas idênticas e também eles são bípedes, então eles podem andar sobre as duas patas. Embora pareça inusitado, o Yad tem sido muito procurado ao longo dos anos. Em 1950, foram achados em um monastério budista os ossos de um amão que poderia pertencer à criatura, o artefato que ficou conhecido como Amão de Peng Bosch. Porém, testes de DNA feitos em 2011 revelaram que os ossos eram humanos. Bom, essa foi a notícia, é um pouco inusitada, tá? Lógico que muita gente cética falou que poderia ser brincadeira ou que poderia ser outro tipo de animal que deixou as pegadas, mas não existe provas que o Yad existe e também não existe provas que ele também não exista, tá? Então, deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que ele realmente existe ou que não existe, tá? Esse foi o vídeo, até a próxima, valeu, fui!